A balança comercial brasileira registrou superávit de 621 milhões de dólares na segunda semana de janeiro. No mês, as exportações somam 6 bilhões de dólares e as importações 5 bilhões e meio de dólares. Um saldo positivo de 471 milhões de dólares. Entre os destaques das exportações estão petróleo bruto, minério de ferro, milho em grão, carne de frango, café em grão, carne bovina e algodão. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.